Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas... Epa, peraí! Razor aqui no nosso espacinho! Ah, pois é, caros! O vídeo de hoje é muito especial porque vamos abordar mais um pouquinho de The Last of Us Parte 2 e na companhia desse cara que eu admiro muito, que é o Jonas! E vocês o conhecem mais como Razor do canal Razorzone, né? Razor, dá um salto pra galera aí, velho! Beleza, queridões assassinos do Kalil aqui, a galera do clã do Kalil. Tô invadindo um pouquinho esse espaço pra que a gente aborde esse assunto aí que a gente vai conversar hoje. com duas cabeças pensando, duas cabeças pensando melhor do que uma. Então, eu tô aqui invadindo o espacinho pra que a gente converse um pouquinho mais sobre The Last of Us Parte 2. Lembrando que se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, cara, esse novo formato, né? Onde nós vamos conversar, falar sobre diversos assuntos juntos, tá? Não se esqueçam de comentar, ok? Vou falar isso no início e vou repetir isso no final também. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, né? Já desce aquela paulada craftada com prego, tá ligado? No botão do like pra impulsionar ainda mais o nosso vídeo, beleza? Vocês sabem que esse é o poder de vocês aqui e vocês podem usar sem moderação. Não é inscrito no canal, meu, dá uma espiada no nosso conteúdo, gostando, fica aqui com a gente, faça parte dessa família. Bom, caras, The Last of Us Parte 2, como eu costumo dizer, é real. Está acontecendo, esperamos alguns anos aí e, meu, valeu a pena, não valeu, Razer? Com certeza, a gente ficou aí vários anos, desde o final, desde 2013, desde The Last of Us 1, querendo uma continuação. E alguns anos atrás ele se tornou mais real. A gente viu o primeiro teaser, viu o primeiro trailer de gameplay e esse ano ele se tornou quase que tangível nas nossas mãos. Agora serão cinco meses, quase cinco meses aí de longa espera até fevereiro de 2020. E, Calil, o que a gente vai conversar hoje? Eu sei que é teoria, mas eu não sei, é o segredo de estado do Calil. Segredos templários aí do Calil. Quase, né? Cara, pelo amor de Deus, não me falem templários aqui que a galera dá dislike, velho. Desculpa, é que eu sou Shane Cormack, foi mal. Pois é. Cara, é o seguinte, muitas teorias têm surgido na internet, né, a respeito do que vai se tratar o jogo. E, na verdade, é que a gente não sabe, mas de uma coisa é certeza. O game vai ser pesado, né? O game vai ser muito pesado. E como você já falou agora pra mim um pouquinho antes, já tá até confirmado isso, né? Sim, sim, tá confirmado. O diretor falou que esse é o jogo mais ambicioso da Naughty Dog e, por consequência, o que tem a história mais pesada. O primeiro The Last of Us foi quase um teste. O Uncharted, ele é um jogo um pouco mais na temática pulpa, é um jogo de aventura. E no último aí, o Neil Druckmann, que é o diretor The Last of Us, ele entrou no Uncharted e deu um peso emocional. Só que esse jogo aí, tá pra quebrar tudo isso, tá pra ser o jogo que a gente vai chorar mais ainda jogando. Um jogo que a gente vai ver a verdadeira face do ser humano. E ele falou isso no Twitter, disse que no final das gravações da Last of Us, na gravação final, a equipe chorou enquanto gravava a cena final. Então, eu já tô preparando minha caixa de lenços umedecidos aqui. Somos dois, cara. Pois bem, pessoal, existe uma teoria rolando e que eu achei interessante a gente poder argumentar aqui com vocês, que é sobre aquela cena, né, onde a Ellie tá dentro de uma casa, tá descendo as escadas, ela tá procurando ali pela Gina, né, a sua companheira, a melhor amiga, enfim. E quando ela entra, ela é atacada por um ou dois homens, se eu não me engano, que mostram na cena seguinte, ela jogada no chão, os caras por cima dela. E daí se levantou aí a teoria de que provavelmente a Ellie seria abusada, cara. Em seguida, mostra aí aquela cena, né, dela sem roupas praticamente, né, toda machucada, mostrando um monte de hematomas. E daí a galera já começou a pipocar muitas teorias a respeito disso. Você ouviu falar, Jason? Ouvi falar um pouco, ouvi falar um pouco, a galera pipoca esses assuntos um pouco em comentário, um pouco no Reddit, mas nada tão profundo assim. Mas essa parte dela ter sido abusada pode ser porque a cena, a cena indica isso. A gente vive num mundo pós-apocalíptico, onde tudo que o ser humano é, de bom ou de ruim, se multiplica na potência dela. Pois é. Então naquele momento ali, duas meninas sequestradas, é o que tu imagina que o ser humano sujo iria fazer. Exato. E nada diz que não, porque a cena corta ali. E eu tenho certeza que a Naughty Dog tá nos enganando com esses trailers aí. A ordem dos acontecimentos tá totalmente aleatória jogada ali, como fez com God of War, como faz com filme, como tudo. Então, tenha certeza, a ordem que a gente tá vendo as coisas não é a ordem que realmente a história vai acontecer. Então, tudo que a gente tá falando aqui pode mudar na hora, ou pode... A gente tá dizendo isso, talvez sim ou não, são teorias, né? Mas eu acho que sim, cara. O jogo pretende ser muito pesado, o jogo pretende abordar assuntos pesadíssimos. E se tu ver ali a classificação indicativa do jogo, ele não tem... É mais 18. Não é mais 18? É mais 18, mas ele tá ainda em análise, né? A análise da ESRB, ela nem começou ainda, e a produção do jogo já botou mais 18. Porque normalmente o que a galera faz? A galera pega, não bota uma classificação indicativa, não bota uma faixa etária no jogo, pra ESRB, que é aquele órgão americano que faz a análise do jogo, analisar e depois dar a faixa etária. A Sony, se lançando na frente, dizendo que é mais 18, ela já sabe que tem conteúdo pesado aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de olho na ESRB, pra ver o que a ESRB vai dizer, o porquê é mais 18. Que aí, diz, ah, é mais 18 por quê? É por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo? A gente não sabe. Então, o jogo pretende ser muito pesado. Calil, o que tu acha? Cara, eu vou pela mesma linha, tá? Ah, eu vou pela mesma linha aí que você tá abordando, cara. E há detalhes ainda mais pesados abordando isso aí. Você sabe, né, que tem uma cena que o pessoal tá comentando muito, desde que foi mostrado, que é a Ellie usando a máscara, certo? Que ali, a maioria das pessoas, né, eu também tava, tô acreditando que seja mais isso, é o fato dela tá usando a máscara ser apenas pra ela não alertar, não mostrar, não contar e ocultar, né, que ela é imune ao fungo, que ela é imune ao vírus. Porque, como você sabe, o próprio Joel já falou pra ela no primeiro game, pra ela não ficar comentando, não ficar fomentando e falando que ela é imune, que ela poderia ser alvo futuramente de alguma coisa, né? Isso colocaria um alvo gigante nas costas dela, com certeza. Exatamente. Mas, e se? Sempre tem o e se, né? Sim, tem o e se, né? Cara, e se realmente, cara, ela tá utilizando aquela máscara pra proteger algo que está dentro dela, que é ainda mais precioso que a imunidade? Com certeza. Um bebê, cara. Um bebê, com certeza. Fator materno total, né? Tanto que, foi dito, tem duas coisas que fortalecem essa teoria do Kalil. Um, o primeiro jogo foi dito que era sobre... Ah, Razer, só um detalhe. É importante a gente frisar, né? Que, vamos falar a real aqui. Essa teoria, galera, ela existe, né? Só pro pessoal não... Tá criando. Isso, não é uma teoria nossa, tá? Ela já está pipocando pra todos os lados e nós estamos dando aqui a nossa opinião, beleza? Desculpa te interromper, Razer, manda pra... Porque essa teoria não partiu do nada, assim, ninguém chegou e disse, ah, ela tá grávida. Não. Essa teoria parte também de um pôster que a gente encontra no Uncharted 4, de um bilhete de filme, alguma coisa, uma foto de uma mulher grávida com uma blusa azul e uma máscara de gás. Isso, aí, o que que entende? Seria um easter egg de The Last of Us? Porque isso não parte do nada. O Uncharted 3, ele tem um easter egg de The Last of Us, que é um jornal, no primeiro capítulo do jogo, que fala de um vírus que... um vírus zumbificador, um fungo, chamado Cordyceptis, lá no Uncharted 3, que saiu alguns anos antes, três anos antes, pra ser mais exato, do que o primeiro The Last of Us. E a Naughty Dog, o diretor Neil Druckmann, falou que o primeiro jogo era a trajetória de um pai, que a gente jogou, que a gente vivenciou isso, né, era o Joel, a gente já começou chorando com ele. E agora o segundo game seria algo muito mais materno. A galera pensou muito sobre a mãe da Ellie, mas não pensou sobre a Ellie, né. Exato. E se, cara, as coisas estiverem conectadas, né, como já está falando nessa teoria, vamos abordar aqui, então, e se de fato a Ellie, ela foi abusada, né, se desse resultado aí catastrófico, enfim, ela acabou ficando grávida e agora pra proteger o seu bebê, ela tá utilizando aquela máscara, porque ela é imune, mas e o bebê, seria? Não, é... O que você acha? Eu acho que tudo é relativo, né. Ela ser imune é uma coisa, agora ela não pode colocar em risco se o bebê vai ser imune. Existe... Não se sabe, ela não sabe. Não sabe, não sabe. Não tem médico, cara. Não tem médico, não tem como ela... Ela, não, vamos descobrir se o meu bebê... Não, não, cara, é melhor prevenir do que remediar, né. Então, por esse motivo aí, talvez que ela estaria usando máscara e algo mais pesado ainda, isso levaria o sentimento de sobrevivência dela a um ápice maior ainda, né. Que é o sentimento materno de lutar. E eu acho que sim, sim, é pertinente, sim. Cara, todos nós estamos focando aí no Joel, ah, é vingança contra o Joel, o Joel vai morrer, é vingança contra a Dina, a Dina morreu, mas ninguém tá levando em consideração que ela, cara, ela pode estar se vingando por ela mesmo, pelo que aconteceu com ela, entendeu? E tentar proteger de certa forma, colocar um mundo melhor, não sei, pro que está dentro dela. Eu não sei, cara, é tanta coisa, é tanta coisa que nada é palpável, né, mas eu costumo falar que nem Assassin's Creed, tudo é permitido, cara. Eu tenho certeza que os diretores, cara, criativos desse jogo vão fazer um enredo que vai fazer com que cada jogador trema, tanto de raiva em certos momentos, como de prazer em outros momentos, eu acho que esse game, ele vai ser o mais imersivo que nós já jogamos até agora e também o mais pesado. Por isso que eu não descarto a possibilidade de ter acontecido isso com a Ellie, cara, de em certo momento do jogo, nós descobrirmos, né, que ela está grávida e aí a sua maior motivação pra limpar com tudo, essas gangues, esses caras... Só mais um detalhezinho aqui pra corroborar com o que tu está falando. Claro. Tem aquele detalhe do primeiro teaser que aparece uma menina, muito forte, por sinal, presa numa árvore e aquela seita, entre aspas, ela cita que eles estão limpando a terra e as pessoas que tem no ventre são malditos, são demônios. Olha aí. Tem mais um motivo pra ela tentar se proteger. Exato. Porque a partir do momento que essa seita, vamos assim dizer, a gente não sabe o que que é essa gangue, essa seita, descobrisse que ela está gestante, iriam atrás dela também. Porque assim como foram atrás da Ana, mãe dela, porque tudo dá-se a entender, né, que aquele vídeo ali é antes do nascimento da Ellie, que a mãe dela está gestante dela ali e aquela gangue sabe disso e por isso tá atrás. Sim, 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 tá tudo conectado. A gente não sabe, aquela personagem foi mostrada pra nós, mas ela foi meio jogada, na verdade, não foi mostrada, foi jogada. É uma cena, a gente não sabe quem é, não sabe em que período se passou, a gente só sabe que foi em um momento ali que o pessoal não sabia quem era o personagem, nenhum dos personagens são conhecidos. Faz sentido mostrar alguém que não tem a ver com a história no teaser? Não muito, né? Então isso tudo pode ter sido, ó, a gente plantou aqui esse elemento, então se vocês esqueceram as atos, se surpreendam nessa história maluca agora, né? Pois é, caras, e galera, isso, como eu já falei, não é invenção nossa, isso já está na boca da galera e só vem crescendo cada vez mais. O nosso maninho, né, o Snake, inclusive galera, conheçam o trabalho dele, tá aqui embaixo na descrição também. O canal Focados em The Last of Us, ele abordou isso, foi o primeiro lugar que eu vi, Razor, isso aí, né? Sim, sim, eu também. Foi o primeiro lugar que eu vi isso aí, depois também o Maninho Bruno do Popverse fez também, cara, uma incrível opinião sobre isso aí também. Então assim, galera, não é coisa que vocês podem jogar fora, não, pensem sobre isso e deixem aqui a opinião de vocês. Essa é a nossa. Se a gente está indo para um lado errado, eu não sei, mas que é lógico, sim, ele é. Sim, com certeza. É muito lógico, tem um fundamento, mas como vocês sabem, é teoria, né? A teoria a gente tenta chegar o mais próximo do que pode ser. Se a gente acertar, nossa, que bacana, mas o objetivo é sempre tentar entender um pouco mais a história, não é, Calil? É isso aí, e a verdade nós vamos descobrir no dia 21 de fevereiro de 2020. Galera, guarde sua grana, já compre quem puder, porque, meu, quando esse jogo sair, nós vamos jogar de tudo quanto é jeito aqui, meu. É em live, é série, é jogar no easy, no normal, no punitivo, no crítico, no super crítico, no assassination, enfim. Esse jogo vai ter longa durabilidade aqui no canal, e se você gostou desse nosso novo formato, eu repito aqui, não se esqueça de comentar lá com a hashtag Calil Eraser nos comentários. Dê sua opinião também, nós queremos saber o que você acha disso tudo. Se nós estamos viajando totalmente, se faz sentido, ou se você tem ainda uma outra teoria. Cara, comenta, vamos discutir, vamos debater, é muito bom. Lembrando, Razor, canal Razor Zone, o link tá na descrição, e se a galera não conhece o trabalho dele, ele vai falar pra vocês agora. Conhece lá, se você não conhece o meu trabalhinho aqui no YouTube, podem conhecer, o link tá na descrição aí. A gente, pense em mim como o Calil do God of War, pensa assim. Claro, não tem todo esse charme lá, não tem essa voz magnífica, mas a gente tem muito conteúdo sobre God of War, tem conteúdo sobre diversos outros jogos, mas o foco aqui, como o Calil e Assassin's Creed, o nosso foco é agora formas, a gente fala de tudo por lá, assim como o Calil fala de tudo aqui. Por isso que vocês têm que valorizar esse tipo de conteúdo, pro Calil fazer Assassin's Creed, mas ele tem que queimar a cabeça pra trazer mais coisa pra vocês. Porque conteúdo novo é sempre bom, e se vocês não conhecem, conheçam aí, e minhas redes sociais, as do Calil também estão aí, pra que vocês batam papo com a gente nos bastidores também. É isso aí. Galera, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.